E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, né? Vou passar aqui hoje um passo a passo de como que eu fiz esse cursor meu, esse percurso, né? Pra fazer esse relógio aqui pra vocês. Então, eu comecei aqui primeiro, agrupando todos esses vetorezinhos aqui que tá em azul, vocês estão vendo, ó, tudo que tá em azul. Depois que eu selecionei todos, como que você faz pra selecionar? Você aperta, seleciona um, aperta o shift, vem com o botão direito, agrupar vetores, e aí ele agrupa, tá? Vou até agrupar aqui, que eu vou precisar dele agrupado depois. Então, eu já agrupei aqui, e nós vamos criar o nosso primeiro percurso. Eu vou vir aqui em percurso 2D, eu vou aqui na ferramenta desbaste, e vou mandar aqui uma profundidade final, 3mm só. É isso, 2,5, tá bom? Isso aqui eu vou pintar depois, e vou usar uma fresa que eu tenho aqui, helicoidal de 3mm, mas você pode usar a fresa que você quiser. Esse relógio aqui, essas medidas que eu estou usando, esse tipo de fresa que eu estou usando, é porque o meu relógio, ele mede 46cm por 46cm. Então, nesse caso, desse percurso que eu estou criando agora, por causa da largura, altura e comprimento, a fresa que eu consigo criar um percurso pra ele é com a de 3. Se eu fosse fazer com a de 6mm, ele não ia dar, porque a distância que ele tem dentro da área dele de corte, de desbaste, é de 5mm. Então, por isso que eu estou usando a de 3, pra eu conseguir criar o meu percurso. Então, eu pus aqui profundidade final 2,5, e aqui em passo vertical, eu também vou colocar 2,5. Por que 2,5? Porque ele vai fazer uma passada só, tá? Vou deixar aqui esse raster mesmo, porque ele vai fazer um movimento de vai e vem, depois ele mesmo vem fazendo acabamento. Minha, meu material que tem, vou configurar aqui, vou vir aqui em material, configurar, 17mm, eu vou deixar 17, porque minha madeira já tem 17mm. E vou colocar aqui em nome. Eu gosto de pôr assim, gente, porque eu consigo identificar depois qual que é a profundidade, qual que é a ferramenta e a profundidade que eu usei pra ela, tá? Então, eu gosto de colocar assim. A gente clica em agora, e ele vai criar o percurso, ok? Pronto. Vocês lembram que no comecinho do vídeo, eu já agrupei esses dois, né? Então, agora a gente vai criar um novo percurso pra esses também. Então, eu venho aqui, profundidade final, eu vou colocar 6mm. E vou usar uma fresa de 6mm. Vou deixar o passo vertical com 2,5mm pra não forçar minha fresa. E aqui eu vou colocar o nome de borda. fresa de 6mm, com desbaste de 6mm. Vou mandar fazer. Aí agora vem um detalhezinho bem legal, tá? Eu vou clicar em cima dessa linha, eu vou desagrupar de novo esse vetor. Por quê? Porque eu preciso selecionar esses vetores aqui agora. Tá vendo? Eu preciso agrupar esses vetores. Então, eu vou fazer de um jeito, depois eu vou voltar e vou fazer de outro, tá? Que é com relevo e com rebaixo. Pra vocês entenderem. Então, como o primeiro vai ser com um rebaixo, que é esse que eu fiz aqui, esse que eu vou fazer. Porque esses números aqui, eu vou cortar depois um material e vou colar. Eu só vou mandar, só vou mandar fazer um desbaste só pra marcar. Pra eu colocar no lugar certinho depois. Mas eu vou colar mesmo o material, um pé, esse que eu tenho aqui e vou colar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa linha de cima. Eu posso primeiro, vamos fazer esse aqui primeiro. Fazer os números. Esse desbaste aqui por fora, eu vou fazer com 10 milímetros. E só pra marcar o número, eu vou fazer com 11 milímetros. Que é só pra marcar, só. Então, nós vamos fazer um desbaste de 11 milímetros. Ele vai abaixar 11 milímetros. Vai aprofundar, né? Vou deixar desse jeito mesmo e vou colocar aqui, numeroso. Fresa de 6. Com desbaste de 11. 11 milímetros. Ok? Já fez lá. É só uma marcação. Aí, agora eu vou... Agrupar esses três vetores, tá vendo? A linha de fora... A borda, os números e a borda. Por que que eu vou agrupar agora? Porque agora eu vou fazer um desbaste de 10 milímetros. Então, agora o novo percurso com 10 milímetros. Que é um pouco menos do que o outro que tem 11. Ah, mas Cristiane, aí você não vai salvar errado? Não. A gente vai escolher depois a sequência pra poder tá salvando. E esse aqui é a fresa de 20. Coloquei fresa errada. É a de 20 milímetros. Tira essa e deixa só essa. Aqui não vou mexer nada. Não vou olhar aqui a ferramenta, porque eu já configurei... A ferramenta pra ela baixar 2,5 só. Vou deixar isso mesmo pra não forçar a fresa. Eu vou... É, vou deixar isso mesmo. Aí, eu vou pôr aqui, ó. Desbaste fora. Fresa de 20. Milímetros. Com desbaste de 10 milímetros. Beleza? Vamos ver como que ficou o nosso percurso. Eu vou vir aqui em simulação de percurso, simular todos os percursos. Pra ver se ficou do jeito que eu queria. Beijo. E aí E aí E aí E aí Eu poderia fazer o contrário também, né? Já selecionar todos os números, né? Fazer os números depois, sem fazer os desbaixos Fazer depois Então ele vai ficar assim, ó Dá pra ver aí? Tá vendo? O número que eu vou mandar gravar Só um milímetro só Só pra eu saber depois como eu vou mandar recortar Só pra eu conseguir posicionar depois E agora a gente precisa fazer o corte, né? Então eu vou desagrupar tudo de novo Tá vendo? Eu vou desagrupar, ó Todos os vetores Vamos ver se desagrupou, desagrupou E vou selecionar só aqui o de fora Quando eu selecionar só o percurso de fora Aí agora eu não vou mais em desbaixo Porque agora eu vou mandar cortar Eu vou vir aqui em perfilagem Minha madeira tem 17 milímetros Eu vou pôr 17.3 Que é pra fresa ultrapassar a minha madeira Vou usar a fresa de 6 Vou deixar tudo como está Nesse material especificamente Eu vou colocar aqui em direção do corte Eu vou colocar como concordante Por quê? É porque eu já sei Que esse material, a fresa que eu uso Ela corta melhor no sentido discordante Se eu coloco... No sentido concordante, perdão Se eu colocar no sentido discordante Ela dá aqueles buraquinhos, sabe? Mas no sentido concordante Ela corta muito melhor Então só por isso que eu estou deixando desse jeito E eu vou colocar aqui E eu vou colocar aqui Corte Fresa 6 milímetros Pra eu não esquecer Prontinho Todos os percursos criados Já está aqui Vamos dar um... Simular todos os percursos E ele já vai cortar Eu não estou criando ponte nesse arquivo Pessoal Porque o... O... A madeira é pesada Pesada pro tamanho, né? E ela não tem necessidade Porque ela não vai sair fora do lugar Então... Eu não preciso colocar uma ponte aqui Não há muita necessidade Mas eu já ensino pra vocês Aqui nesse vídeo Como criar a ponte também A gente já faz um serviço, ó Vou deixar aí pra vocês também Os arquivos, né? Ó, ela já cortou aqui também Vocês estão vendo, ó? Se vocês olharem aqui, ó Deixa eu ver nessa posição aqui Acho que tá melhor Aqui do meu lado direito Onde tá a setinha Um vãozinho É o corte, né? Onde que ele vai cortar Vamos fazer de conta Que eu quero fazer uma ponte Como que você faz? Você tem que clicar em cima da linha Tá? Criar uma ponte Pra que a gente cria a ponte? Pro material não andar Não deslocar pra lá e pra cá E acabar perdendo o material, né? Pra ele não sair Jogar pra fora Não levantar Então é pra isso que a gente faz a ponte Então você clica Em cima do percurso que você criou Vem aqui na ferramenta Opções de perfil Aí tem aqui, ó Adicionar pontes ao perfil Eu vou deixar duas mesmo Só pra vocês verem Comprimento da ponte Ou seja, é o comprimento que você vai deixar Que aquele pedaço Na hora que a fresa passar Ela não vai cortar Espessura da ponte É o tamanho A altura Da ponte Que ela vai ficar Então você clica Criar pontos Você vê que criou Uma ponte aqui, ó Tá vendo? Criou uma ponte aqui Mas não indica Vocês deixarem ponte Em curvas, né? Então é só você clicar em cima Até aparecer a mirazinha E arrastar ela Até um lugar que esteja reto Tá vendo? Já tá aqui E a outra ponte Está aqui Pronto Só salvar Clica em atualizar pontos Ok Aplicar ou fechar Dá na mesa Tanto faz E vamos salvar E agora a gente vai salvar Esses arquivos corretamente Tá, gente? Então O que eu vou fazer aqui? Eu acabei fazendo o arquivo Duas vezes aqui Mas não tem problema Eu vou começar pela gravação Então quando você tem Fresas de tamanho diferente Não adianta você gravar Tentar por tudo de um jeito só Porque você não vai conseguir Você tem que gravar Os percursos individualmente O que você pode fazer É você colocar Todos os percursos Na sequência que você quiser Pra fazer tudo de uma vez só Então nesse caso Eu só tenho O nome com a fresa de 3mm Então eu vou fazer primeiro ele Porque eu quero que ele faça primeiro Eu vou até deixar Nessa pasta aqui mesmo Que tá abrindo toda hora Salvo pra vocês entenderem Então eu vou colocar aqui Nome E vou colocar um F3mm Que é pra eu não esquecer Que a fresa é de 3mm Criei meu primeiro arquivo Na setinha Eu vou trazer ele pra cá E o que que eu quero fazer agora Eu vou fazer um próximo percurso Com a fresa de 20mm Por quê? Porque meus outros percursos com 6mm Olha, tem 1, 2, 3 percursos com 6mm Se eu for fazer a fresa de 6mm Já, ela já vai cortar Já vai fazer um monte de coisa Que não é pra fazer ainda Então eu vou fazer primeiro Desbaixo de 20mm Ok Vou salvar Vou colocar aqui 2 Que é pra eu não esquecer Vou colocar aqui Desbaste Fresa 20mm Pra eu não esquecer E agora eu vou salvar Tudo que é com 6mm Na ordem que eu quero Então eu quero primeiro Que ele faça a borda Depois eu quero Que ele faça os números E por último Eu quero que ele corte Todos os percursos Com a fresa de 6mm E aí eu vou colocar aqui Borda Número E corte E a fresa De 6mm Pra eu não esquecer A fresa Pronto Pronto gente Aqui foi criado Todos os percursos Espero ter ajudado vocês Tá Pra vocês saberem Como que eu fiz Tem a possibilidade De você fazer Ao contrário Você fazer Esse número Daqui de dentro Em vez de fazer ele Com rebaixo Fazer ele com relevo Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Fazer aqui Se eu errar A gente Conserta junto Tá Esse já tá agrupado Então o que você vai fazer Agora ó Pra fazer com relevo Você vai pegar Essa aqui de fora Não é tudo isso aqui É só essa aqui De fora Com o shift A gente seleciona Esse E esse Selecionamos Três vetores Agrupa Eu vou colocar Com a fresa De 6 Senão Não vai dar certo Tá Então vamos supor Que eu vou mandar Fazer o desbaste De novo E vou colocar Com a fresa De 6 Agora Aqui ele não vai Ficar com rebaixo Aqui ele vai ficar Com relevo Então vocês viram Que eu juntei Esses três vetores E agrupei E agora Eu vou fazer o relevo Escrever aqui Relevo Só pra vocês verem Como que vai ficar Tá vendo E se eu vir aqui No simular Percursos Vou simular Só o percurso Do relevo Aí Como que ele vai ficar Não dá pra ver Por causa que tá salvo Mas ele vai ficar Aqui Em vez de ele ficar Com rebaixo Ele vai ficar Com relevo Deixa eu dar Uma simulação Em todos Vamos ver se agora vai Às vezes ele dá Esse probleminha Porque eu já fiz Um Primeiro percurso Né Aí ele pode dar Meio que essa Contradição Aí vamos falar Né Ele ainda continua Aparecendo Como rebaixo Mas ele tá Feito o relevo Tá Eu vou Fazer aqui Pra vocês verem Tudo de novo Vamos voltar Aqui em 2D Pra vocês Entenderem Ó Eu vou Deixar só Esse aqui Do meio Que é pra vocês Verem Ó Vou deixar Só esse aqui Pra vocês verem Grupar Já tá Agrupado Vou colocar Aqui 10 Se não aparecer Porque ainda ficou Gravado A Anterior Ó Teste Provavelmente Vai fazer Do meio Não Não fez Mas vamos Ver agora Aqui ó Tá vendo Ele fica na memória Ainda Por isso que eu não tô Conseguindo mostrar Pra vocês Eu teria que abrir O arquivo Novamente E fazer tudo De novo Mas ele tá Na memória Aqui Por isso que eu não tô Conseguindo mostrar Mas é isso Ele faria Exatamente Desse jeito Tá vendo Os números Iam ficar Em relevo Tá E E a parte Maior Rebaixada Feito o rebaixo Então eu espero Que eu tenha ajudado Vocês Eu vou tentar Depois ver se eu consigo Fazer esse mesmo Percurso Gravar esse mesmo Percurso No Articam 2018 Porque eu também tenho 2018 E eu vou tentar Fazer lá E mostrar pra vocês Todo o percurso Por lá Então por hoje é só Muito obrigado Por vocês estarem aqui Desculpa se o vídeo Ficou grande Espero assim Ter ajudado vocês Aí pra fazer um Trabalhinho legal Bonitinho Pra ajudar na venda Aí que a gente tá Precisando Né pessoal Muito obrigada Fiquem com Deus Tchau gente Tchau